Avenida Ezequiel de Carvalho, aqui em Barra do Garças, praticamente na rotatória que dá acesso aqui ao Jardim Toledo, o bairro Jardim Toledo, aqui em Barra do Garças. Estamos aqui para mostrar para vocês que já começou a recuperação dessa rua, dessa avenida aqui que dá acesso ao bairro Jardim Toledo, onde faz questão de estar aí recuperando as nossas ruas, as nossas avenidas aqui de Barra do Garças. Eu faço questão de mostrar, mas antes deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal do Youtube do JP do Araguaia, que você possa se inscrever aí no canal do Youtube do JP do Araguaia, clicar no sininho para estar sabendo novos vídeos, novas notificações, deixe um like, um joinha para o JP e deixe aí seus comentários aí nesse e em outros vídeos. Nós estamos aqui porque está havendo essa recuperação em um dos trabalhos aí asfálticos aqui no Jardim Nova Barra. Nós viemos aqui hoje para mostrar para vocês que acompanham os trabalhos do JP do Araguaia, até porque nós acompanhamos aí, o único que acompanhou todo o trabalho, todo o trajeto aqui desse anel viário foi o JP. Nós temos imagem desde o início, desde a construção dos pilares das pontes aqui até a atualidade de hoje. Nesse local mesmo onde eu estou aqui, eu tenho imagem onde começou, né, onde começou a fazer aqui. Quando começou aqui era asfalto nesta pista, né, e aí quando começou o trabalho aqui das galerias fluviais, a construção das galerias fluviais, nós acompanhamos também alguns dos momentos onde estavam realmente aí desmontando, né, trabalhando aqui para a construção. E aqui é onde vocês podem ver nessa rotatória, onde o JP está mostrando algumas imagens para você do antes, né, e mostrando uma imagem hoje, né. Por isso que eu faço questão de pedir para vocês me acompanharem aí nas redes sociais, em especial o canal do YouTube, onde eu estou postando várias matérias, não só da cidade de Barra, Pontal e Araguerce, como todos os municípios, principalmente aqui da nossa região do estado de Mato Grosso. Um dos trabalhos, né, pessoal que já conhece o JP, dá aquele sinal, dá aquela buzinada, porque realmente é um dos trabalhos sensacional que nós fazemos aqui na cidade. Está aí mais um registro do JP do Araguaia. Não se esqueça, se não for inscrito, inscreva aí no canal do YouTube, clica no sininho para estar sabendo novos vídeos, novas dedicações, deixa um like, deixa um joinha para o JP e deixa aí seus comentários aí nesse e em outros vídeos. Acompanhe também o JP nas outras plataformas, nas outras redes sociais, como no Facebook, Instagram, Twitter, né, nós fazemos aí o que há de melhor para vocês aqui em Barra do Garça e região. Está aí mais um registro aqui do JP do Araguaia, né, a recuperação desta avenida, que é muito importante, fora as outras que já estão sendo recuperadas, que nós vamos também mostrar para vocês, né, somente o JP fazendo esse trabalho sensacional e dedicado para vocês, tá bom? Não se esqueça, viu, galera, não custa nada você dar um likezinho aí nesse vídeo e passar aí, acompanhar os trabalhos do JP e pedir para vocês também, pedir os amigos de vocês, parentes, para seguir aí o JP, tá bom? Estamos tendo índice alto de crescimento aqui no nosso canal, esperamos crescer mais ainda. Valeu, galera! É nós que filma, vocês que assistem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!